Tem uma frase que eu uso há muito tempo, quando eu me pergunto, garotinho, por que você sofre tanta perseguição? E eu digo, porque eu tenho posição. E todo mundo que tem opinião, todo mundo que tem posição, tem oposição. Isso muitas vezes leva à perseguição. Vocês que acompanham do Rio de Janeiro a minha vida política, profissional, vocês sabem quantas perseguições eu já sofri. E agora o que está se vendo no Brasil são muitos políticos e até mesmo jornalistas e veículos de comunicação reclamando da censura que está sendo imposta por aquela que Rui Barbosa chamou da pior das ditaduras. O grande patrono da justiça brasileira, Rui Barbosa, em certa ocasião disse, a pior de todas as ditaduras é a do judiciário, é a da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Quando você sofre uma injustiça, você vai à justiça para reparar o seu dano. Mas quando a injustiça é cometida pela justiça, você vai recorrer a quem? Então o que se vê já há algum tempo no Brasil é que setores do judiciário estão exorbitando das suas funções. Justiça não faz lei. Lei é feita pelo Congresso Nacional. Justiça cumpre a lei. Justiça cumpre a Constituição. Constituição. Muita gente está sofrendo na pele, principalmente pessoas que usam redes sociais. Se a pessoa não concorda com o que está numa rede social, processa. Calúnia, injúria, difamação. Agora, excluir pessoas, proibir as pessoas de falar. Uma certa ocasião, um juiz aqui do Rio de Janeiro me proibiu de falar sobre qualquer coisa. Ele proibiu, inclusive, de eu dar receita de bolo no programa. Tinha nada a ver com política. Esse é o absurdo dos absurdos. Então, contra qualquer ditadura, de direita, de esquerda, da toga, essa é a minha opinião de hoje.